Eles estão chegando do leste! Estão atacando do leste! Deve estar em cima! Estão atacando do leste! Estão atacando do leste! Vá comigo! O que é isso? Não há para onde correr! E.J., a artilharia está indo em sua direção. Se esconda! É a artilharia! Mantenido! Se proteja! Destruímos um dos locais de artilharia, mas tem mais dois. O próximo vai começar a atirar em você em breve. Se prepare! Estão se regrupando! Se prepare-se para o próximo ataque! Estão atacando do leste! Estão atacando do leste! Estão atacando do leste! Estão atacando do seu destino! A CIDADE NO BRASIL 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 Do norte! Eles estão vindo do norte! Carga explosiva indo na sua direção! Proteja-se! É isso. Destruímos a última peça de artilharia. Você está seguro? Finalmente acabou! Utkart está segura. Pelo menos o que sobrou. A Madre está segura. É só isso que importa. Contanto que ela esteja viva, o povo ainda terá esperança, irmão. Preciso mostrar para todos que esse sacrifício não foi em vão. O norte está livre! Acabou!